Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, guardámos claramente o melhor para o final, portanto as vossas expectativas estavam corretas, vale mesmo a pena assistirmos aos painéis que temos hoje, porque vamos aqui dizer e falar sobre coisas importantes. Como vos disse o Gabriel Coimbra na apresentação anterior, fizemos um trabalho de olhar para aquilo que é o ecossistema empreendedor numa base de 360 graus e portanto perceber quais são os intervenientes. Hoje trazemos aqui três das facetas que acreditamos que de alguma forma condicionam, fazem evoluir este ecossistema empreendedor que temos em Portugal. Portanto, no primeiro painel vamos tratar o tema talento e conhecimento, para isso temos aqui um conjunto de personalidades fantásticas, eu vou pedir a eles todos que se apresentem eles próprios, porque eles apresentam, eles e elas, apresentam-se todos muitíssimo melhor do que eu alguma vez seria capaz. Portanto, temos o Marcos, a Maria Antónia, o Daniel, o Diego, o Frederico, que eu vou-lhes passar a palavra para darem aqui a volta e explicarem um bocadinho aquilo que fazem, nas organizações que fazem e como vamos abordar este tema do talento e conhecimento segundo as várias perspetivas que temos aqui, que são riquíssimas. Marcos. O meu nome é Marcos Sósio Ribeiro, sou responsável da área de banca responsável e universidades e venho aqui trazer um bocadinho e partilhar a experiência que o banco tem tido, do Santander, tem tido com, especialmente com as universidades, que é um trabalho que já vimos desenvolvendo há mais de 20 anos, é onde realizamos a maior parte da nossa responsabilidade social e impacto social e acho que tenho aqui uns elementos que tenho o maior gosto de partilhar hoje sobre o tema do desenvolvimento do talento e, em especial, as características de inovação e de empreendedorismo que vamos incutindo aos universitários logo durante o seu percurso estudantil. Maria Antónia, por favor. Eu estou à frente da Mastercard em Portugal, que é um enorme prazer, porque é uma empresa que tem promovido o talento e a utilização do conhecimento no seu maior potencial, que no fundo é prestar serviços financeiros a todas as pessoas, fazer com que a vida das pessoas seja mais digital e mais cómoda, independentemente da fase de vida em que estejam, e isso foi particularmente sentido, infelizmente, agora nos últimos anos, fruto da pandemia. Antes disso, e nos meus mais 20 anos de carreira, sempre olhei para o talento e para o conhecimento como uma ferramenta de base de uma empresa, quer para se promover, quer para vender os seus serviços, mas também para contribuir para a inclusão, que hoje é um fator que está felizmente definido como obrigatório, mas que talvez tenha tornado mais relevante nos últimos 5, 6 anos, exatamente porque o reverso da medalha, eu sei que nós vamos tratar um bocadinho disso hoje, é como manter a transformação digital um elemento de inclusão e não de criar ainda mais gaps, sobretudo porque o mundo não é feito de sociedades equivalentes. E, portanto, ainda bem que vamos tratar deste tema que, ainda por cima, Portugal está também referenciado, nomeadamente como vimos no estudo que o Gabriel teve a oportunidade de nos apresentar ainda agora. Sim, senhor, muito bem. Daniel, por favor. Então, muito obrigado, antes de mais, pelo convite a participar neste painel fantástico e, sobretudo, sobre este tema. Eu sou responsável pelo Center for Transformation do Grupo Fidelidade. Basicamente, o que o Center for Transformation pretende é apoiar o grupo em desenvolver novas avenidas de crescimento para além daquilo que é o CORE, portanto, é Beyond Insurance e, portanto, no que toca ao tema em concreto que estamos aqui a falar, passa por identificar, buscar e desenvolver conhecimento coletivo muito distinto do que é aquela especialidade que o grupo normalmente tem e muito bem e desenvolver um talento também que não é o mais natural de uma asseguradora. E, em resumo... Perfeito. Fernando. Obrigado pelo convite por estar aqui. Portanto, eu sou o Fernando Rodrigues, faço parte da equipa de gestão da Axiom. Tenho algumas responsabilidades de negócio no setor de telecom e utilities, também a responsabilidade da África. E, na equipa de gestão, também tenho o ploro da área de people. E, portanto, uma referência especial à AEDC por trazer este tema do talento para este painel que eu acho que é crítico e central na nossa operação. Todo o valor que nós criamos para os stakeholders e, essencialmente, para os nossos clientes é baseado em pessoas e, portanto, este tema é, para mim, crítico e essencial. Sim, senhor. Frederico. Boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui. Eu trabalho no Google há oito anos que lidero a relação com alguns setores de atividade e tenho aqui duas perspectivas distintas. Uma perspectiva da própria empresa, que é uma empresa importante, em que o talento e o conhecimento são críticos para a evolução da própria empresa e, depois, a relação com esses setores de atividade, sobretudo o setor financeiro, o setor automóvel, o setor telecomunicações, em que, nesses setores, eu trabalho com empresas tradicionais, as chamadas empresas híbridas e também trabalho com startups e em que o gap de conhecimento e o gap de talento, neste momento, pode testar a prevenir o avanço do ecossistema e em que é um tema absolutamente crítico para ser discutido nesta altura. Exatamente. Sim, senhor. Então, se calhar lançávamos o tema e eu gostava só de dizer duas ou três coisas em termos de lançar aqui o mote à conversa. O talento e o conhecimento são fundamentais. É o combustível que move as nossas empresas. As empresas andam ou funcionam a talento. Não é outra coisa nenhuma. Hoje, o que temos é este talento, é um talento algo fervilhante e fundamental para a parte do ecossistema empreendedor, mas que depois também se reflete naquilo que é inovação e no que acontece um pouquinho mais à frente, em algumas das empresas, em todas as empresas que aqui temos, a bem dizer, um pouquinho mais à frente na cadeia e é que também permite recircular. O desafio que eu vos deixava é muito simples e faremos a gestão do tempo como muito bem entendermos. Estou curiosíssimo por vos ouvir. É o seguinte, quais são as vossas observações em termos da nossa realidade portuguesa? Se eventualmente puderem ou quiserem comparar com algum data point que tenham internacional, melhor ainda, numa perspectiva de comparação. O talento evolui e evolui de uma forma galopante. Nós temos não só a necessidade de formar novos talentos, como também de reconverter aqueles que existem. Cada dois, três, quatro, cinco anos muda o skill set necessário para conseguirmos continuar e, portanto, como é que podemos fazer isso? Começava, se calhar, para Maria Antónia, por uma questão até de educação e de primazia e com uma perspetiva única do ponto de vista de Mastercard, que é uma empresa também bastante tradicional, mas que tem tido um papel fundamental agora com todo o tema da revolução das fintechs, que levam muitas startups por aí. Maria Antónia. O talento e o conhecimento são, de facto, uma peça-chave, porque não faz sentido nós pensarmos no desenvolvimento dos serviços que estão na base do que é Mastercard, sem termos o talento que o exerce. E, de facto, apraz-me dizer que isso até está refletido no Lisbon Hub que temos em Portugal, portanto, para além da Mastercard de Portugal estar representada, temos também o privilégio de acolher o Lisbon Hub de uma outra unidade de negócio, que é a Data & Services, na qual temos conseguido atrair talento e reter talento. O que é que isto quer dizer? Atrair talento porque atraímos jovens, um pouco de todo o mundo, para escolher em Portugal como o seu país de base para poderem trabalhar em qualquer projeto internacional, mas também retemos talento. Fazemos com que o talento incrível que temos em Portugal não tenha necessidade de escolher uma outra geografia para ter uma carreira internacional. E uma das coisas que, aliás, o relatório que o Gabriel apresentou refere, por exemplo, o facto de termos um ranking na posição 14 para as universidades, ao nível de línguas estamos na sétima posição, tudo isso são características fundamentais para o novo perfil de recursos, mas também, e nós temos um estudo que fazemos anualmente e vamos na terceira edição com a Fletcher School, que nos dá alguns indicadores muito interessantes, um dos indicadores que medimos é o Digital Trust e, de facto, isto é importante porquê? Porque nós medimos quais são, no fundo, as aptidões ou as capacidades ou condições gerais que o país tem para se poder tornar competitivo num ecossistema que é cada vez mais digital. E quando vemos que Portugal está sempre na maioria dos países, que está no topo, e portanto foram avaliados 42 países e Portugal está sempre entre o 13ª posição, 15ª, o número limite, 90ª, quer a nível de ambiente, quer a nível de contexto, isso significa que Portugal tem todas as condições para ter o melhor talento e tem e produz o melhor conhecimento. Quais são, então, os fatores que nós temos que nos concentrar para podermos tornar-nos ainda mais competitivos numa economia global? É, no fundo, garantirmos as condições para que esse talento sinta que, independentemente de poder estar num país eventualmente considerado que pode estar, digamos, não no centro do mundo ou que até pode não ser o país com o maior mercado e que, portanto, a atração do talento possa não ser fácil. Nós temos um conjunto de outras valências que o pode fazer manter. E se todos em conjunto, e eu aqui acredito realmente, e isto é sempre uma postura da Mastercard, se trabalharmos colaborativamente para atrair esse talento e manter esse talento, independentemente, depois, em casa, como se costuma dizer, podermos competir para ler esse mesmo talento, vamos poder melhorar cada vez mais, no fundo, na produção de negócios e na produção de serviços que são feitos a partir de Portugal. Sim, senhor. E muitas vezes este talento depois acaba por sair para o ecossistema empreendedor, faz as suas próprias startups, que depois voltam a entrar outra vez no ciclo. É, de facto, o empreendedor é muitas vezes também um perfil circular, verdade. Ele muitas vezes teve uma ideia numa empresa em que estava e que quis dinamizar e teve a coragem de sair para o dinamizar e muitas vezes depois de ter estado na fintech ou na startup, é novamente atraído pelo mundo mais, vamos lhe chamar, mais corporativo e regressa. Se nós tivermos condições de continuar a manter esta dinâmica, é o ideal. Sim, senhor. Fernando, vamos ouvir um bocadinho, até com a experiência da África e etc. O que é que se passa? Algumas observações, sim. Eu começo por destacar que a Randestand publica um relatório em Play Brand Research todos os anos e este ano, pela primeira vez, o setor do IT foi considerado o setor mais atrativo para trabalhar, cujos indícios de confiança, de facto, atingiram indicadores como nunca antes o tinham feito. O que a Axiom, na perspectiva de ser um agente no setor do IT, é algo bastante positivo, porque à partida teremos melhores condições para atrair esse talento. Por outro lado, os negócios dos meus colegas de painel, dos setores que representam, são cada vez mais negócios que dependem do digital e da transformação digital. E, portanto, se por um lado o setor do IT, de facto, tem este nível de atratividade, por outro lado, o espaço, digamos, de competição por esse talento, que como a Maria Antónia referiu e bem, é extraordinário em Portugal, e isso é algo inegável, acabamos por ter, por disputar esse talento numa perspectiva muito mais alargada, o que obviamente é um desafio acrescido e eu acho que, apesar de tudo, é bastante positivo para todos os setores. Do ponto de vista internacional, e não tanto com a África, portanto, nós estamos essencialmente presentes em Angola e Moçambique e são mercados diferentes, estão num estágio desenvolvimento diferente, mas há que ser necessitando incluída no Grupo Fancy e dentro do Grupo Fancy, na divisão Fancy Energy. De facto, nós temos indicadores internacionais, essencialmente com presença na Europa, portanto, cerca de 80 mil colaboradores e, na realidade, as discussões que temos com os nossos colegas de outros países são exatamente as mesmas. Portanto, isto é algo que não está a acontecer só em Portugal, é de facto transversal. Temos alguns indicadores positivos, no nosso caso o turnover anda à volta dos 11%, enquanto a nível médio internacional o indicador está nos 19%, portanto, isso é um exemplo. Outro exemplo muito positivo para Portugal é o balanceamento entre a porcentagem de mulheres face à porcentagem de homens num setor que é tradicionalmente masculino. Nós em Portugal atualmente já conseguimos ter 33% da nossa força de trabalho é constituído por mulheres. no Grupo estamos a falar de indicadores à volta dos 15%, portanto, isso é, de facto, uma diferença substancial e, desse ponto de vista, acreditamos que estamos no bom caminho. Eu diria que, portanto, da nossa perspectiva nós estamos totalmente permeáveis ao mercado, portanto, temos as políticas e as iniciativas de retenção estão ativas no sentido de garantir que temos o espaço, os projetos que conseguimos criar na Axi, temos esse espaço de realização para o desenvolvimento pessoal e profissional, portanto, e procuramos isso com bastante intensidade e bastante intenção, mas, na realidade, estamos perante este desafio. Nós, permanentemente, temos tido ao longo destes dois anos, anos de pandemia, que para o setor do IT, em particular, e, felizmente, enfim, não discordando daquilo que acontece nos outros setores, têm sido anos de crescimento, temos, permanentemente, cerca de 200 e qualquer coisa posições por preencher que não conseguimos fazer. Apostamos em upskill, em resskill, portanto, estamos a participar no programa de upskill com outras organizações, inclusivamente com organismos públicos, portanto, acreditamos que esse é o caminho. E, na realidade, e eu tenho feito a maior parte das sessões do Belcam, estamos a conseguir atrair pessoas que, de facto, vêm de outros setores que não este. E é uma satisfação enorme, honestamente, ver, quando as pessoas se apresentam, os seus backgrounds não têm nada a ver com o IT e, curiosamente, continuam a dizer, ah, eu, ao contrário de todos vocês, mas, entretanto, a maior parte das pessoas disseram que não vêm do setor do IT, mas, ao contrário de todos vocês, não vêm do setor do IT. E, cada vez mais, há esta tendência, tendência que eu, apesar de tudo, acho que é bastante positiva. Vamos saltar aqui para o Santander, que, entretanto, tem um programa e uma forma muito especial de olhar para o tema em universidades. Falámos de upskill, vamos falar agora de novos talentos. É verdade, Pedro. E a nossa intervenção nas universidades, isso percebe-se, é um banco, um banco tem aqui uma perspectiva de toda a sociedade, não é? Porque quer pelos clientes que nós temos e a nossa vontade também de potenciar e toda a capacidade de projeção dos nossos clientes, quer da nossa própria organização, depende do talento e, como dizias, Pedro, do talento, aquilo que faz mover, é um fator fundamental para toda, para mover a economia nacional. E daí que nós nos focamos em desenvolver e, digamos, aqui à educação bastante atenção. Temos feito, ao longo destes anos, como dizia há pouco, um trabalho intenso com as universidades, complementando aquilo que é feito e procurando acrescentar mais alguma coisa àquilo que já é feito. Nós temos nos centrado em várias vertentes, muito focados em educação, em emprego e potenciar a capacidade do emprego e potenciar a capacidade do empreendedorismo. São os três E's. E falávamos aqui hoje, mais aqui até mais, o tema do empreendedorismo, como uma forma de potenciar o talento para as necessidades que o mercado de trabalho hoje pede. Que era, e se nós podemos pensar aqui rapidamente em temas como temas digitais, mas também soft skills muito dedicadas à capacidade de empreender. Porque isto tem que ser, e a perspectiva que temos, é que tem que ser criado logo desde o tenra idade. A jornada universitária, por exemplo, é uma possibilidade para o fazer e desenvolver estas competências. Podemos começar antes, pensarmos que há três pontos-chave para desenvolver este tema do empreendedorismo na vida, desde o despertar para o problema, explorar um bocadinho e depois sim ficar capacitado para poder ser empreendedor. Se isto puder ser feito na universidade, em laboratório, até com menor risco pessoal, é muito mais interessante para quando a pessoa quer realmente apostar e estar muito mais convicto. E levantava aqui só o véu de dois ou três elementos que são chave no desenvolvimento da pessoa, que é da pessoa a todos nós, e podermos estar expostos a isto, que é conhecer-se a si, porque há aqui um conhecimento sobre a nossa atitude face ao risco, se este tipo de trabalho, de desenvolvimento, de jornada para si próprio é interessante ou não. Depois, são alguns elementos que são chave em qualquer startup ou em qualquer empreendimento que se queira ter. Por exemplo, saber olhar para um problema da sociedade e ter uma ideia da sua dimensão, ou seja, e apostar, e saber apostar em resolver problemas que são realmente importantes. Isto tem que ser treinado. Outro aspecto importante é ter a consciência de procurar respostas que sejam alinhadas com o problema. É clássico o problema de desenvolver produtos e tecnologias que achamos que são fantásticas, são ótimas, mas depois esquecemos de perguntar se alguém compra isto. E fazer isto com valor e que responda verdadeiramente e que seja alinhado com o mercado. Ora, isto é uma técnica que se aprende, que se desenvolve, e quanto mais pudermos acrescentar e formar pessoas sobre estas dimensões, são importantíssimo para ter pessoas em que dirigem o seu esforço em problemas que justificam com soluções que respondem aos problemas. Temas como o design thinking, etc., são um conjunto de competências e que as pessoas podem ser expostas e podem ser formadas e que vão acelerar dramaticamente a competência e a sua projeção no seu vida futura. E fecho-se com um último tema e calmo-me já, que é, e pegando aqui no que disse a Maria Antónia, que é esta reciclagem. Uma pessoa que foi empreendedora num contexto de uma startup pode ser perfeitamente enquadrável ser um intrapreneur dentro de uma organização grande e é perfeitamente reciclagem e isto é uma competência-chave. E a organização agradece. Exatamente, exatamente. E soluções para problemas, não soluções à procura de problemas. Vamos ali ao Frederico, gostava de ouvir um bocadinho o tema da certificação. Falámos de universidade, falámos de reskilling, certificação, o Google tem tomado algumas iniciativas aí que me parecem interessantes. Queres falar um bocadinho sobre o tema? Se calhar voltando aqui um bocadinho atrás para também posicionar um bocado como é que nós estamos a olhar para isto e como é que nós estamos a sofrer com este gap entre aquilo que são as nossas necessidades enquanto empresa, que continua a querer crescer e aquilo que é a dificuldade em encontrar os tais perfis. Nós por um lado vemos primeiro o tema das necessidades do dia-a-dia. Há de facto hoje, há imensos relatórios da União Europeia que falam em centenas de milhares de job posts que não são respondidos porque as pessoas não têm de facto os skills digitais para esse lado. Esse é um problema complexo. Depois há o segundo lado, que é o lado para onde nós estamos a olhar com algum afinco, que é, ainda há um gap muito grande entre aquilo que sai das universidades para os hard skills como artificial intelligence, machine learning, design thinking, como dizia o Marcos, em que muitas vezes o acesso à formação não tem que ser necessariamente só vindo das universidades. As universidades são aquelas pessoas, são aquelas entidades que formam, mas muitas vezes nós não conseguimos ser diversos em ir buscar pessoas que tenham outras ambições universitárias, que estejam em cursos que não tenham a ver com isto, mas que ao mesmo tempo queiram saber fazer Python ou queiram saber programar em algum tipo de linguagem. E por isso é que o tema da certificação e da forma como nós estamos a utilizar isso é permitir que qualquer pessoa, independentemente de ter um currículo universitário ou não, poder aceder e ter acesso em seis meses a formação que lhes permita competir por estes tais jobs mais digitais, sejam eles mais sofisticados ou não. É evidente que nós estamos ainda muito no mundo do entry level e por isso certificar pessoas em user experience, que é crítico o tema do mobile, toda a gente utiliza um telemóvel e nós continuamos a ter o pior Estado, Portugal é o pior país da Europa em termos de velocidade de carregamento das páginas mobile. Nós não temos pessoas suficientes no mercado a fazer e a pensar em user experience e a ajudar as empresas em user experience. E portanto, project management, o tema dos soft skills e como é que eu começo a formar pessoas. Mas isto leva-me a outro tema, que é um tema complexo para as organizações. Nós somos uma organização com 20 anos, aliás fizemos 21 anos, acho que foi na semana passada, que é qualquer startup hoje compete pelos mesmos hard skills que nós andamos a competir. E muitas vezes não conseguem competir, porque somos empresas corporativas e até no modelo financeiro, mas depois estão a dar perks hoje e a pandemia acelerou isso muitíssimo e nós Google e as empresas do Big Tech estão a sofrer, que é o full remote, por exemplo. Eu poder trabalhar numa empresa que está baseada em Seattle, eu poder estar em Portugal e nunca ninguém exigir que eu vá para outros sítios. E portanto, a competição é tremenda, as empresas têm que aprender também de dentro, a perceber que recrutar não é só recrutar com base em modelos que nós conhecíamos e ensinaram-nos todos no passado, não precisamos ter se calhar pessoas em áreas que tenham que ter uma formação universitária. Embora a academia vá ser sempre o foco disso. E nós Google estamos a sofrer um bocadinho com isso, a pandemia trouxe desafios, há muita gente a querer fazer self-driving cars, há muita gente a querer fazer projetos de certos, e portanto há um apelo muito interessante no mercado e portanto temos todos que trabalhar para a melhoria do ecossistema. Maravilha. Daniel, mote para ti, se lhe quiseres pegar, transformação cultural fenomenal daquilo que era uma empresa tradicional portuguesa, daquilo que é hoje a fidelidade. Eu vou querer dar mais uma ronda e vou-vos pedir a seguir, portanto, os outros podem ir preparando, modo telegráfico, duas ou três coisas que precisamos de fazer para tratar o tema do talento e olhando para o futuro. Força, Daniel. Pronto, então acho que cola bem com a realidade onde eu estou hoje, a fidelidade. De facto, esta transformação de skills que se tem procurado fazer, a idade média já agora das pessoas lá do grupo anda em torno dos 45 anos, ou seja, é relativamente madura, vamos pôr assim. E portanto isso é uma premissa, são muito experientes, isso é o mesmo, e tem uma riqueza enorme em termos de conhecimento. Mas o que é que temos estado a fazer enquanto grupo, e pensando muito numa lógica de inovação, queremos de facto disseminar, não só incremental, mas transformacional e mesmo disruptiva no contexto do grupo, é trazer então novas pessoas e pensar muito nesta lógica de talento coletivo ou inteligência coletiva, ou seja, as tantas não estamos tão enfocados, se a pessoa sabe muito disto, nós pensamos muito ou cada vez mais no conjunto, naquela inteligência coletiva que se pretende criar. E como é que fazemos isso? De uma forma aqui muito sucinta, é todos os projetos que fazemos, mais estruturantes, acabamos por fazê-los com equipas multidisciplinares, ou seja, vamos buscar pessoas de IT, pessoas de strategic design, pessoas de operações, pessoas de legal, etc. Com perfis completamente distintos, mas de facto constrói-se ali e dissemina-se uma forma de pensar, etc. Muito diferente e depois tem um efeito em cadeia no resto da companhia e tem sido extraordinário. Só agarrar aqui no ponto do Fernando, que falou há pouco, muito o desafio da retenção. Nós todos vemos retenção como um desafio ou o turnover como um grande problema. Eu acho que temos que olhar isso para uma forma diferente, ou seja, é óbvio que temos que reter algumas pessoas, mas eu acho que é bom e temos que nos habituar que o nível de permanência das pessoas nas companhias vai começar a ser cada vez mais reduzido e não vale a pena ver isso como um problema. E portanto, eu acho que isso regenera a própria empresa e as próprias pessoas, etc. É um bocadinho a perspectiva que temos adotado ali e acreditamos que está a funcionar. Sim, senhor, muito bem. Vamos ao round final. Maria Antónia, queres 30 segundos. O que é que precisamos de fazer já? O que é que precisamos de fazer? Precisamos de acelerar a colaboração das entidades que estão a trabalhar no mesmo ecossistema. Temos que trabalhar num ambiente inclusivo. Temos que continuar a apostar e aqui tenho que naturalmente fazer questão de dizer que continua a haver, e ouve quem falou nisso, de facto, a apostar que as mulheres sintam que têm as mesmas capacidades e competências e podem ter o mesmo futuro na área que se chama STEM, portanto, de ciência, matemática, engenharia e tecnologia, tal e qual como qualquer rapaz pode ter esse sonho. E, na verdade, não deixar de lembrar que cada vez mais uma das coisas que as pessoas querem, mais do que um vencimento muito interessante, é um ambiente 360 de qualidade, com saúde, com espaço para qualidade de vida, para conjugação com a sua vida familiar, ou para a sua vida fora dos seus hobbies, portanto, nós assegurarmos que todas as pessoas podem exercer o seu talento e mostrar as suas capacidades e mostrar o seu potencial, mas também lhes é dada a oportunidade de serem pessoas para além da empresa. E cada vez mais isso é fundamental. E, particularmente agora, até fazia quase que esse apelo, que é vamos tentar que não haja um retrocesso face ao que existia a este nível, tendo em conta que, fruto do último ano, temos tido tanto teletrabalho, as pessoas estavam a conseguir ter algumas outras atividades e tentarmos não deixar de permitir isso, porque isso faz parte de sermos globais e sermos muito mais dedicados e satisfeitos e felizes com a nossa profissão. Muito bem. Sim, senhora. Muito obrigado. Fernando. Diria duas observações, enfim, em duas áreas distintas. Por um lado, a aproximação às escolas que conseguem fazer, de facto, esse re-skill ou esse up-skill, portanto, nós estamos a aproximar um bocadinho, como a Federico dizia, não vamos deixar de dar a importância que é devida à academia, mas há depois toda uma vida para além disso e é fundamental, na nossa perspectiva, como agente do setor do IT, atrair pessoas para este setor e estamos a fazer aproximações a essas escolas para que seja possível. E depois, também na linha do que a Maria Antónia dizia, de facto, ter esta abordagem human to human. A nossa assinatura, a ICTU e a human touch, quer também muito dizer que, de facto, a organização deve olhar para a pessoa em toda a sua dimensão. E, portanto, é um espaço de realização pessoal e profissional e de desenvolvimento em todas as suas dimensões, quer na dimensão profissional, quer, obviamente, na dimensão mais pessoal. Pessoas, não são máquinas. Marcos, força. Eu ia pegar exatamente aqui neste ângulo e aqui um fio contor sobre isto. É voltar a se entrar no indivíduo e pensar que ele tem uma vida de trabalho muito mais longa e que tem, provavelmente, que se reinventar várias vezes ao longo do processo. E todos temos que colaborar nisto. Começa pelo próprio, que tem que se interiorizar, saber que tem que aprender, tem que desaprender, voltar a aprender outra coisa e assim sucessivamente. Isto é interessante porque estas mudanças de ciclo normalmente estão ligadas a várias facetas da nossa personalidade. Quando só nos focamos numa faceta, numa profissão e não exploramos outros aspectos da nossa vida pessoal, também não descobrimos que temos outros talentos que podem ser ajustados num novo ciclo da nossa vida. Portanto, liga bem com a necessidade das empresas poderem acomodar diferentes aspectos da nossa vida que nos vão despertando para o próximo ciclo que vamos ter. Portanto, todas as entidades de ensino têm que se adaptar também para corresponder a isto. E as certificações têm que ser muito mais, e olhamos para isto como uma aprendizagem ao longo da vida. Frederico. É concordante com todos os meus colegas que o Daniel disseram, e tentando aqui criar alguma, o que eu sinto muito que nós, e nós também estamos a sofrer dentro, mas vemos muitas das empresas com quem nós trabalhamos a passar, é, eu acho que tem que haver também mudança cultural interna. Startups e empresas tradicionais no tema do onboarding, que é, a questão de, a saída de uma pessoa às vezes de uma equipa é um retrocesso de 3 anos. Nós sentimos isso. E o que é importante às vezes é perceber que a empresa depois fica 6 meses, 8 meses, 7 meses, a tentar, tem que haver capacidade de reestruturar e trazer o onboarding em escala com metodologias novas. Já não estamos nas metodologias do passado. Em um mês a pessoa tem que estar up and running, senão fica difícil de apanhar o pace outra vez. Daniel. Muito rapidamente, e procurando, complementar minimamente ao tudo o que foi dito, é, não tanto em termos corporativos, mas enquanto país, eu acho que é acreditarmos muito mais em nós, em nós enquanto talento, porque há muito, ah, os Estados Unidos é que são, o Hotel Aviva é que é a startup, etc., acho que nós temos capacidades incríveis, mais do que provas dadas, e portanto começar a olhar para nós próprios como podendo competir com qualquer pessoa no mundo, e eu acho que isso vai ajudar a captar e reter muitas das pessoas que estamos a perder a palavra. É um fecho fantástico, acreditemos em nós, prometemos e entregámos, vamos ter o painel de seguinte a seguir, capital e enablers, vamos ver o que é que vai sair. Obrigado a todos, vocês foram absolutamente fantásticos. Obrigado. 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 Tchau, tchau.